O mundo do entretenimento está sempre movimentado Temos diversas revelações de artistas anualmente Cantores novos surgem, bandas com um som único E é claro, atrizes e atores que se destacam de cara no primeiro papel No entanto, essa não é uma realidade de todos Alguns artistas enfrentam dificuldades no começo Algumas situações são tão intensas que quase os levam a desistir dos seus sonhos Antes mesmo de alcançá-los, ou pelo menos chegarem perto Bradley Cooper, hoje que já foi indicado a vários Oscars E é vencedor de dois prêmios Grammy Precisou lutar muito para conseguir chegar onde chegou Brie Larson, atriz premiada com Oscar, é outro exemplo de luta intensa Esses dois atores têm uma coisa em comum Além do incrível talento, ambos foram rejeitados diversas vezes Isso fez com que suas confianças fossem abaladas e quase desistiram da carreira Não é fácil ver várias portas se fechando E é até compreensível esse sentimento de frustração A ponto de querer jogar tudo para o alto Felizmente, seguiram firme e nos presentearam com trabalhos incríveis E foi pensando um pouco sobre esse assunto Que decidimos trazer esse vídeo para vocês Então conheça agora no canal de Yogando Alguns exemplos de atores e atrizes Que por muito pouco não desistiram da carreira Número 1 Bradley Cooper Bradley começou como ator trabalhando muito E fazendo pequenas participações Após anos conseguiu um grande papel Mas o seu personagem foi diminuindo com o passar do tempo O ator pensou seriamente em parar com a carreira Após sofrer uma lesão na perna E ter que ficar parado por um ano Número 2 Kristen Stewart Antes de ser bela em Crepúsculo Kristen quase desistiu de atuar Ela costumava fazer vários papéis em Los Angeles E era bastante rejeitada E ela então pensou em dar uma chance A última audição da sua lista Felizmente foi selecionada Número 3 Henry Cavill Henry é hoje um dos atores mais icônicos do cinema Antes de Superman e The Witcher Cavill estava pronto para abandonar o sonho de ser ator Ele estava pensando seriamente em se juntar às forças armadas Ele foi rejeitado tantas vezes para papéis Que começou a acreditar que a indústria do cinema não era para ele Número 4 Gal Gadot Gal é a atual Mulher Maravilha A atriz revelou que fez tantos testes de câmera E foi rejeitada tantas vezes Antes da sua grande chance Que já não aguentava mais Foi então que ela conseguiu um papel Em Velozes e Furiosos E depois disso foi tudo alegria Número 5 Robert Pattinson Assim como Christian Stewart Robert Pattinson lutou para encontrar trabalho Antes de aterrissar em Crepúsculo Segundo o ator Sua audição para o drama dos vampiros Deu terrivelmente errado E ele ligou para seus pais e disse Abre aspas Para mim já chega Eu não posso mais me torturar Para sua surpresa Ele recebeu uma ligação da produção do filme No dia seguinte Número 6 Emma Watson Emma conseguiu um papel no primeiro filme da saga Harry Potter Quando tinha apenas 9 anos de idade Ela não gostava muito da quantidade de maquiagem Ela decidiu que deixaria a indústria Após a série de filmes Mais tarde Emma percebeu o poder da sua plataforma E agora expressa questões importantes Como o empoderamento feminino Número 7 Brie Larson Brie é vencedora do Oscar E começou a atuar aos 9 anos Porém depois disso Não conseguiu grandes participações E teve pequenos papéis A jovem achou que Hollywood Não era o seu lugar E então se candidatou a várias faculdades Para estudar Biologia Marinha Na época foi convocado para a série O Mundo de Tara Que acabou melhorando a sua carreira Número 8 Mark Ruffalo Segundo Ruffalo Um dos maiores atores da atualidade Ele fez teste para mais de 600 papéis E não teve sucesso A rejeição tomou proporções muito grandes No emocional dele Ele pensou então Em desistir dos seus sonhos A sua mãe no entanto Continuou pressionando Para que ele fosse atrás da sua felicidade No final tudo deu certo Então é isso galera Quais desses atores Vocês dão graças a Deus Que não largaram o sonho de atuar E quais desses vocês queriam Que já se aposentassem Me diz aí embaixo nos comentários Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos Não esqueça de se inscrever no canal E deixar seu gostei nesse vídeo Até a próxima Fui E aí Legenda por Sônia Ruberti